Ah, que saco! Eu tava olhando o feed do meu Instagram e sério, tá uó. Tá tudo desorganizado, a minha cara pra tudo quanto é canto, um monte de cor misturada. Ai, sério, tá muito ruim. É que eu vejo das pessoas e tá todo mundo sempre feliz, sorrindo nas fotos. Aí é o quê? A foto de uma plantinha nos stories, a capa de um livro, um piquenique, sempre uma coisa linda. E os vídeos? Todo mundo falando aquelas palavras difíceis que eu finjo, que entendo, né? Mas eu curto tudo porque eu acho muito bonitinho, sério. Mas eu não consigo entrar nessa moda, não consigo, não dá. Sério, tipo assim, a nova moda agora é a jaqueta jeans. Ih, nem fala. Ó, você vai no Instagram de qualquer famoso é o quê? Ele é assim, ai, eu li minha jaqueta jeans nova, não sei o quê, exibindo a jaqueta porque entrou na moda. Só que eu vou falar a verdade, tá? Eu fico com ciúmes mesmo, sabe por quê? Porque eu já usava a jaqueta jeans há muito tempo, desde antes de virar modinha. Eu já usava, a diferença é que eu não postava, entendeu? Procura uma foto minha aí de vestida e jaquetinha, de moletom e jaquetadinhas no meu Instagram. Olha, você não vai achar, não acha, não tem. Mas realmente tá muito difícil entrar na moda, hein? Ai, aí o que fica parecendo? Fica parecendo que eu não sei o que tá rolando no mundo, o que todo mundo tá usando, qual é a moda do momento. Mas eu sei sim, tá bom? Eu sei. Porque tipo assim, no outro dia, eu arquivei uma foto que eu gostava muito. Sério, que ela foi até muito linda, eu adoro. Mas sei lá, ela tava meio esquisita, entendeu? Não sei se a minha cara ficou muito torta ou se era o filtro que era muito velho. Não tava ornando com o resto do meu Instagram. Então eu resolvi arquivar. Mas... Sabe do que eu queria mesmo falar no meu Instagram? Eu queria falar de amor. Ai, seria tão perfeito poder falar de amor no meu feed. Mas sei lá, ao mesmo tempo, eu tenho medo, né? De ser meio brega, não sei. Bom, eu nunca falei de amor no meu Instagram. Quem sabe?